Só que prostituição na Bíblia tem pelo menos dois significados. Primeiro, significa prostituição ao pé da letra, literalmente, infidelidade conjugal. Em segundo lugar, significa abominação, desvio espiritual, rebeldia. Se isto é chamado de prostituição, pois, segundo a própria Bíblia, quando Israel se afastava dos caminhos do Senhor, o Senhor dizia, Israel prostituiu-se, adorando a outros deuses, ou seja, abandonou a mim. Então, percebam que prostituição representa, então, queda espiritual, representa desvio espiritual, abominações. Isto, de fato, representa. Mas nós vamos perceber, à luz da Bíblia, que os anjos, aqui no capítulo 19, e o versículo 1 e o versículo 2, Vão perceber, que os anjos estão dizendo, aleluia. E a palavra, aleluia, no seu original, significa, louvai ao Senhor. Aleluia, significa, louvai ao Senhor. Ou seja, os anjos estão dizendo, louvai ao Senhor. Aleluia, ou seja, louvai ao Senhor. Agora que entendemos esta palavra, foi exatamente o que os anjos estão dizendo, louvai ao Senhor. Por quê? Porque a grande prostituta, que está aqui, no capítulo 19, versículo 2, esta grande prostituta, que era a idolatria final, foi julgada. É a Babilônia final que foi julgada. Só que, segundo a própria Bíblia, Deus não desculpa pecado de ninguém. Deus não passou a esponja na minha vida ou na sua vida de pecados. Deus cobra um preço altíssimo pela nossa desobediência. Até porque, Deus não passou a esponja na nossa vida de pecado e na sua vida de pecado. Deus não desculpou as nossas vidas de pecado. Só que, segundo a própria Bíblia, Deus cobrou um preço altíssimo. Pois, revela-nos que Deus julgou nossos pecados lá na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Pois, segundo a própria Bíblia, Jesus estava naquela cruz como um cordeiro substitutivo. Ele estava ali como um cordeiro, nos substituindo. Até porque a cruz não era para Ele. A cruz não era para Ele. A cruz era para mim. A cruz era para nós. Aquela cruz era para esta igreja. Pois, segundo a própria Bíblia, que maldita é aquele que for levantado no madeiro. Pois, Jesus não tinha pecado. Só ia sem... Só a pessoa que era crucificado, era se havia pecado. Só que Jesus foi nascido sem pecado. Ele é santo. E eu lembro-me de uma certa poesia, que ora o poeta estava expondo, dizendo que o barquinho que Jesus andou era dele. E o poeta expressava, não, era emprestado. O pãozinho que Jesus multiplicou era dele. E o poeta expressou, não, era emprestado. Aí, este poeta continuou dizendo que tudo era emprestado. Só que ele continuou dizendo que o barquinho que Jesus andou não era dele, era emprestado. Só que eu entendi a poesia. Que, de fato, o pãozinho que Jesus multiplicou não era dele, era emprestado. E o barquinho que Jesus andou não era dele, era emprestado. Só que a única coisa que o poeta poderia continuar dizendo, que a cruz não era dele, era emprestada. Isso, de fato, é muito notório. A única coisa que não era dele, era a cruz. A cruz era emprestada. O pãozinho que Jesus multiplicou, era dele, não era emprestado. O barquinho que Jesus andou, era dele, não era emprestado. A única coisa que não era dele, era a cruz. A cruz era emprestada. A cruz era minha. A cruz era tua. Eu sei que ele era inocente. Eu sei que ele, aleluia, ele é santo. A única coisa que era dele, aleluia, é o pãozinho, era o barquinho, mas a cruz era nossa. A cruz era emprestada. A cruz era desta igreja. Só que ele pagou o alto preço, lá na cruz do Calvário. Aleluia. Pois ele estava naquela cruz, para pagar pelos nossos pecados. Ele foi moído, lá no madeiro. Foi crucificado. Oh glória, só que Jesus Cristo, estava lá na cruz do Calvário. Porque ele estava pagando a exigência da lei. A exigência do nosso pecado. Ele foi lá, porque estava pagando a exigência da lei. A exigência do nosso pecado. Ele estava pagando o alto preço. Pois nós não era merecedor. Só que ele pagou a nossa dívida, lá na cruz do Calvário. Só que tem um detalhe. Enquanto Jesus estava lá, pagando o alto preço, pela minha vida de pecado. Pela tua vida de pecado. A igreja do Senhor. Aí de repente, Jesus levanta a cabeça, lá na cruz. Crucificado. Levanta a cabeça e diz, Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? E parece que Deus Pai, tinha desamparado. Pois, ele ficou calado. Só que quando ele estava naquela cruz. Oh glória. Parece que o Pai ficou calado. Só que ele está naquela cruz do Calvário. Aí de repente, a Bíblia diz, que ele dá o brado lá do alto do Calvário. Aleluia. Pois a Bíblia diz, que quando ele dá o brado do alto do Calvário. Ele diz assim. Pai, está consumado. Quando ele dá esse brado lá do alto do Calvário. Aí imagina a luz da Bíblia. Que os são disseram. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Os santos estão convidando. Eles louvarem ao Senhor. Por quê? Porque o banquete da salvação está preparado. Aleluia. Sabe o que eles estão dizendo? Louvai ao Senhor. Porque o banquete da salvação está pronto. Quando os santos ouviram lá do alto do Calvário. O brado Jesus dizendo. Está consumado. Os anjos se alegraram. Os santos disseram. Aleluia. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Por quê? Porque o banquete da salvação está pronto. Por isso que estamos aqui esta noite. Porque não éramos merecedor. Não éramos dignos de estar aqui. Só que ele morreu naquela cruz do Calvário. Diz-se eu vou morrer por esta igreja. Eu vou padecer por esta igreja. Só que ele deu o brado do alto do Calvário. E estamos aqui esta noite. Nós estamos aqui para adorar o nome dele esta noite. Aleluia. E eu penso a luz da Bíblia. Que quando Jesus estava naquela cruz. E segundo alguns estudiosos. Ali no Gógota. Aquele lugar parecia como se fosse um crânio. Aquele Gógota. E a cada vez que a cruz. Que pode representar a espada. Se afundava no crânio. Que é a cabeça de Satanás. Estava sendo ferida. Pois no mundo espiritual estava acontecendo a derrota de Satanás. Ali naquele momento. Pois Satanás pensou que estava vencendo. Só que ali meus irmãos. Quando Jesus estava sendo crucificado ali na cruz do Calvário. O reino das treves estava sendo derrotado. Pois a igreja de forma geral. Reconhece a profecia messiânica nessas palavras. O Messias Jesus Cristo. Seria aquele que cumpriria. Esmagando a cabeça da serpente. Oh glória. Por morte de sua morte. Aleluia. A crucificação. Oh glória. E cada vez que a espada. Que a cruz afundava. Oh glória. E o reino das trevas. Seia sendo derrotado. E Jesus Cristo venceu. Porque ele desceu. Até as profundezas. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia. E está vivo aqui. Quem pode glorificar o nome de Jesus esta noite. Aleluia. Pois o reino das trevas. Estava sendo destronado. Naquele momento. Pois pensou que Jesus. Aleluia. Estava sendo derrotado. Só que o reino das trevas. Estava sendo destruído. E ao terceiro dia. O nosso Jesus ressuscitou. É por isso que os anjos estão dizendo. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então observe bem a luz da Bíblia. Que eles estão louvando ao Senhor. Por causa. Que a grande prostituta. Que era a Babilônia final. Foi literalmente. Sim. Destruída. Então observe a luz da Bíblia. Que os anjos estão adorando a Deus. Estão dizendo. Estão dizendo. Aleluia. Louvai ao Senhor. Mas segundo a própria Bíblia. Nós vamos perceber. Que os 24 anciãos. Prostaram-se. E adoraram a Deus. A sentar no trono. Dizendo. Amém. Aleluia. Agora os anjos continuam. Louvando ao Senhor. Primeiro. Porque o nosso pecado. Foi julgado lá na cruz do Calvário. Esta é a primeira razão. Porque os anjos. Cantam. Aleluia. E a segunda razão. Eles estão adorando a Deus. Dizendo. Aleluia. Porque o nosso Deus. É digno de adoração. Eles adoram a Deus. Por aquilo que Deus é. Por aquilo que Deus é. Então observe que ele vai dizendo. E os 24 anciões. E os 4 animais. Prostaram-se. E adoraram a Deus. A sentar no trono. Dizendo. Amém. Aleluia. Louvai ao Senhor. Por quê? Porque. Ele é digno de adoração. Então esta é a segunda razão. Porque os anjos estão adorando a Deus. Por aquilo que Deus é. Pois no capítulo. 4 do Apocalipse. Eles vão adorar. Existem 4 anciões. Que podem representar os 12 apóstolos. E as 12 tribos de Israel. Eles estão adorando a Deus. Por aquilo que ele é. Eles adoram a Deus. Por aquilo que ele é. E Deus é. O que é, meu Luciano? Ele é santo. E verdadeiro. Santo. E verdadeiro. Segundo a própria Bíblia. Eles vão adorar. Por aquilo que Deus é. Eles tiraram a coroa da sua cabeça. Tiraram a coroa da cabeça. Depositaram. Aos pés daquele que está sentado no trono. E adoraram a Deus. Por aquilo que Deus é. E não por aquilo que ele faz. Eles adoraram por aquilo que ele é. E Deus é o que, meu Luciano? Santo. E verdadeiro. Santo. E verdadeiro. Pois a missão. Crucial da igreja. É adoração. Ao eterno Deus. Pois as. Sagradas escrituras. Mostram repetidas vezes. Que este é. O alvo. Crucial da igreja. A adoração. É ato de adorar. Veneração. Culto a Deus. Ender tributo. Respeitar profundamente. Prostar-se. Honrar. Reverenciar. Bem dizer. Magnificar. Glorificar. Exaltar. A verdadeira adoração. É realizada. Quanto a igreja concentra a sua atenção em Cristo. E não em si mesma. Por isso que eles adoraram. Por aquilo que Deus é. E não por aquilo que Ele faz. Então esta noite. Eu quero. Crer e acreditar. Cadê aqueles que adoram. Por aquilo que Deus é. E não somente. Por aquilo que Ele faz. Pois essa é. A missão. Crucial da igreja. Adorar. Por aquilo que Deus é. Eles tiraram. A coroa da cabeça. E adoraram. Por aquilo que Deus é. Ei meu filho. Deus te trouxe esta noite. Ele já pagou alto preço. Lá na cruz do calvário. A dívida. A dívida já está paga. O véu já se rasgou. De alto abaixo. Você tem legalidade. Você tem liberdade. Para adorar. Para entrar no santo dos santos. E adorar por aquilo que Ele é. Você não era digno. Você não tinha liberdade. Mas hoje você tem. Para expressar. Para adorar. Para levantar a mão. Para glorificar. Por aquilo que Deus é. Ele é santo. E verdadeiro. Tira a coroa da cabeça. E adore por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele é Rei. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Amado da igreja. Ele é o Noivo da igreja. Ele é aquele que vai arrematar na igreja. Ele batiza. Ele cura. Ele liberta. Ele levanta. Ele é Deus. Ele é Deus. Porque tem muita gente por aí. Pastor. Dizendo o que é. Porque disseram que Ele é. Mas não é. Buda diz que é. Porque disseram que Ele é. Mas não é. Aparecer no Norte. Diz que é. Porque disseram que ela é. Mas não é. Tem muito pregador dizendo o que é. Porque disseram que Ele é. Mas não é. Tem muita cantora por aí. De nome. De renome. Dizendo o que é. Porque disseram que é. Mas não é. Tem muita gente querendo. Sabe. Só fama. Porque disseram que é. Mas não é. O único que é. Que manda. Que levanta. Que restaura. Que batiza. Com o Espírito Santo. É Ele. É o nosso Deus. É o supremo cabeça desta igreja. Ele é o único Deus que levanta. Ele é o único Deus que restaura. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é Senhor dos senhores. E Ele está aqui nesta casa. Esta noite. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Então eles adoraram. Por aquilo que Deus é. E não por aquilo que Deus faz. Porque tem muita gente que só adora. Por aquilo que Deus faz. E não por aquilo que Ele é. Eu estou aqui de pé esta noite. Por causa da misericórdia dEle. Eu estou aqui. Esta noite. Para exaltar e magnificar o nome dEle. Por causa da misericórdia dEle. Porque o amor de Deus nos constrange. Aleluia. Não éramos merecedores de estarmos aqui. Mas a misericórdia de Deus. Minha filha te alcançou. A misericórdia de Deus. Meu filho te alcançou. Por isso que estamos aqui esta noite. Aleluia. Por isso que estamos aqui. Na noite deste dia. Porque é muito fácil adorar. Por aquilo que Ele faz. Aleluia. Mas não é fácil adorar. Quando as coisas estão totalmente ao contrário. Quando o vento está ao contrário. Aí não é fácil. Quando as coisas estão favoráveis. Aí não é fácil adorar. Mas Abacuque escreve dizendo. Oh glória. Ainda, ainda. Que a figueira não floresça. Oh glória. É porque é muito fácil adorar. Quando as coisas estão fluindo. É muito fácil. Quando a conta está lá no azul. Quando as coisas estão favoráveis. Quando as coisas estão fluindo. Quando estamos triunfando. Quando estamos por cima da carne seca. Aí é muito fácil. Mas eu quero ver adorar. Quando as coisas não estão fluindo. Quando as coisas estão favoráveis. Cadê os verdadeiros adoradores aqui esta noite. Levanta a mão para adorar meu filho. Levanta a mão. Eu quero conhecer. Os verdadeiros adoradores. Oi. Porque ainda. Que a figueira não floresça. E que não haja fruto na vinte. E o fruto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja vacas. Todavia. Eu me alegrarei no Senhor. E só te soltarei ao do Deus da minha salvação. Quantos podem adorar por aquilo que Deus era esta noite? Eu adoro por aquilo que Ele é. Eu tenho propriedade para expressar isto. Pois o nosso pastor já nos antecipou aqui esta noite. Pois vai fazer três anos que se passou. Tão rápido. Quando Deus nos livrou de um grande acidente de carro. Eu estava em direção. Como zino para a minha casa. Eu estava em direção. Naquela noite. Vinte e três e trinta da noite. E na verdade meus irmãos. Eu estava apenas cinquenta por hora. E de repente. Exatamente. Naquela avenida. Próximo a caixa d'água. Ali tem como se fosse um ponto cego. Uma curva perigosa. E o ônibus veio descontrolado. E fez a colisão com o meu carro. Na compra nova. Só que. Deus foi tão grande. Tão misericordioso. Que eu ainda tive. Um reflexo do ônibus. Do farol. Porque o ônibus. É grande. E eu consegui jogar literalmente. Para a calçada mesmo. Mesmo assim. Ele me alcançou. E fez a colisão com o meu carro. E deu perca total. E naquele cenário. Era cheio de morte. Quando eu vi meu filho. Naqueles. Naquela situação. Sangrando. Um corte aqui. Tão profundo. Que estava para colocar a mão aqui dentro. Minha filha. E a agonia. E aquele desespero. E alguém. Me socorreu. Eu estava sangrando. Aqui. Porque recebi um corte. Exatamente. Aqui na cabeça. Só que nem percebi. Que estava sangrando. Pois vital. Entra em desespero. Pois estava a minha família. Naquele cenário. E eu. E eu. Em sangue. Servei. Nem quente. Nem percebi. Que estava todo machucado. Mas a minha preocupação. Era. Ajudá-lo. Socorrer. Meus filhos. Minha saudosa esposa. E eu. Me desesperei. E peguei. E peguei. Na mão dela. E ali. Ela estava. Já sofrendo. Em agonia. E veio. A ambulância. Nos transportou. Para. O hospital. Cidade Tiradentes. Eu e meu filho. E a saudosa esposa. Minha filha. Para o hospital. De Santa Marcelina. Lá. E nós fomos direcionados. E orando a Deus. E desesperados. Dos médicos. Não queriam me falar nada. Eu falei. O pastor Samuel. Ele estava comigo. Eu falei. Pastor Samuel. Eu preciso de notícias. Estou. Aflito. Desesperado. Ele disse. Calma. Monsiano. Tudo vai se resolver. Só que o médico. Não quis falar para ele. Para mim. O médico. Tinha falado para ele. Que meu filho. Tinha apenas. Dois por cento de vida. Pois se agravou. De uma tal forma. Ele falou. Só Deus. Trabalhou. Só que. Eu continue adorando. Por aquilo que ele é. E de repente. Ele anunciando. Vai orando a Deus. Deus está conosco. Só que a mão de Deus. Visitou lá o hospital. Cidade Tiradentes. Visitou as mãos dos médicos. E fez a cirurgia. E o nome de Deus. Foi glorificado. E não ficou. Nenhuma. Sequelas. Não ficou. Nenhuma. Sequelas. Para a glória. Do nome. De Jesus Cristo. Ficou. Imperceptível. Se você ver. Meu filho. Hoje. Nem parece. Porque a mão de Deus. Alcançou. Aleluia. Por isso que eu adoro. Por aquilo que ele é. E no hospital. De Santa Marcelina. Estava lá. A minha. Saudosa esposa. Minha filha. Ela estava entubada. Minha filha. E também. Tinha. Alguns por cento de vida. Porque o baque. Foi muito grande. Eu estava praticamente. Nas ferragens. Hoje estou aqui. Porque sou um milagre. Na mão de Deus. Tive nenhuma. Sequelas. O carro. Deu perca. Total. Era só. Jogar no carro. Num ferro velho. Com. Inreconhecível. Só que a mão de Deus. Foi tão poderosa. Que alcançou. A minha filha. E não ficou. Nenhuma. Sequelas. Por isso que nós. Devemos adorar. Por aquilo que Deus é. E Deus. Achou por bem. Recolher. A minha. Saudosa esposa. Estamos aqui. Adorando. Por aquilo. Que ele é. Por que ninguém. Explica a Deus. Os nossos propósitos. Não são os propósitos de Deus. Os nossos planos. Não são os planos de Deus. Estou aqui de pé. Adorando o nome de Jesus Cristo. Por isso que eu adoro. Por aquilo que ele é. E ela deixou um grande legado. Deixou. Minha filha. Deixou. Meu filho. Deixou um casal. E hoje sou pai e mãe. E continuo adorando a Deus. Por aquilo que ele é. E Deus é tão poderoso. Deus é tão poderoso. Que nos abençoou. Com a esposa. Só que meu papel de pai e mãe. É 100%. E nesse período. E Deus tem nos abençoado. Grandiosamente. Por isso que eu adoro. Por aquilo que Deus é. Porque não foi fácil. Não foi fácil. Porque. Por isso que a misericórdia de Deus. Tem nos alcançado. Porque pessoas. Dentro da casa do Senhor. Viraram as costas para nós. Nos abandonou. Só que o amigo. O cabeça desta igreja. O cabeça desta igreja. Ele nunca abre mão de você. Aleluia. Por mais. Por mais. Por que somos cheios de falha. De imperfeições. Por isso que ele. Pagou alto preço. Na cruz do calvário. Por que momentos. Por que momentos. Momentos difíceis. Sabe aquele dia mau. Satanás disse. Aí ó. Abre mão de tudo. É. Porque Satanás. Ele é astuto. Ele abre mão de tudo. Abandona tudo. Só que eu falei. Não. A minha alegria. Está na presença. Do Senhor Jesus. Eu me alegrarei. No Senhor. Exaltarei o teu nome. Aleluia. Você pode adorar a Deus. Por aquilo que ele é. Aleluia. Nada. Nada. Não tem coisa melhor. Do que estar na casa do Senhor. Não tem coisa melhor. Uma vez que nós experimentamos. Aleluia. Uma vez que nós. Aleluia. Experimentamos. Tomamos o peito do sangue. Do cordeiro. Recebemos a chuva da graça. Aleluia. O nosso desejo. Está na presença de Deus. Aleluia. Então fica tranquilo. Esta noite. Porque ele não abre mão de você. Minha filha. Aleluia. Adore por aquilo que ele é. Por mais que as pessoas. Desacredite. Do teu ministério. Da tua chamada. Mas. Acredite. Numa coisa. Quem te chamou. Foi o Senhor. Aleluia. Olha que coisa linda. Eles adoraram. Por aquilo que Deus é. E ele disse. Meu filho adore. Por aquilo que eu sou. Pois satanás. Pois satanás é sorrateiro. É. Só que. Nós temos que adorar. Por aquilo que Deus é. Aí a Bíblia vai continuar dizendo. Que ele reina. O nosso Deus. Todo poderoso. Reina. E a sua igreja. Vai reinar com ele. Aleluia. Olha que coisa linda. Regozijemos-nos. E alegremos-nos. E demos-lhe glória. Pois vindas são. A borda do cordeiro. E já a sua esposa. Se aprontou. É aquilo. É aqui exatamente. Que eu quero. Compartilhar convosco. Eles adoraram por aquilo que Deus é. Eles adoraram por aquilo que Deus é. Por aquilo que Ele é. E Ele reina. E também eles adoraram. Olha que coisa linda. Porque. Vindas são as bordas do cordeiro. E já. Sua esposa se aprontou. Pastor Sebastião. A luz da Bíblia. Eu entendo. Que os anjos lá no céu. Estão assim. Fala aí pra cá. Prepara o banquete. Prepara o banquete. Estão acelerando. Prepara o banquete. Por quê? Porque tudo aponta a igreja. Corre abatamento da igreja. Está muito próximo. Tudo aponta. Corre abatamento da igreja. Está muito próximo. Isto é notório. O que está acontecendo. Na nossa. Na era da nossa atualidade. Está acontecendo tantas coisas. Está cumprindo-se. A luz da Bíblia. Então tudo aponta. Corre abatamento da igreja. Está próximo. E as pessoas estão desapercebidas. Ó. Ele vem. Acabei de ler. E a sua noiva. Se aprontou. Imagina que o sangue estão. Prepara o banquete. Prepara o banquete. Por quê? Porque a igreja do Senhor. Já tem que estar pronta. Tem que estar preparada. Porque a qualquer momento. O alarido da trombeta. Vai tocar. Aleluia. Porque tem muita gente dispersa. Tem muita gente abrindo mão da. Abrindo mão do evangelho. Por coisas tão insignificantes. As pessoas estão abrindo mão do evangelho. E está numa modinha por aí. Ai não sei mais o que eu sou. Ai não sei estar. É uma hora estar na igreja. Outra hora estar no mundo. Meu filho estou. Graças ao bom Deus. Desde o berço. Que estou na igreja. Nunca abri mão deste evangelho. E tem pessoas por qualquer coisinha. Ah não pastor. A igreja me feriu. Alguém se levantou contra mim. Ah não. É tanta desculpa. Ei meu filho. Jesus está morto. Está batendo. Ei. Tudo está cumprindo. Está aqui. Cumprindo-se a luz da palavra de Deus. É. Que filhos estão se levantando contra os pais. Ei. Nação contra nação. Reino contra reino. Pessoas brigando por posições e pasposições. Ei meu filho. Nós temos que lembrar-se de uma coisa. Que lá não haverá mais morte. Que lá não haverá mais dor. Que lá não haverá desemprego. Que lá não haverá sofrimento. Que lá haverá igualdade. Não tem pequeno, não tem grande, não tem preto, não tem negro. Não tem nada disso. Lá só vai os lavado remido no sangue do cordeiro. Aleluia. 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 Tere me couve a séria. Ture me canto brava sóbria. Aleluia. Nós temos que estar preparados. Porque estamos vivendo o último momento na terra. Estão se levantando e vestindo na igreja. Aleluia. Querendo acabar com a reputação da igreja. Estão a guerra espiritual. Estamos vencendo a batalha espiritual. Só que a igreja está. Tem que estar preparada. Tem que estar enraizada. A igreja tem que estar respaldada. A igreja. Aleluia. Enquanto o mundo se levanta, quanto a igreja. A igreja continua de pé. Porque nada pode parar. Aleluia. Nada pode tirar a essência da igreja. Nada pode parar a igreja. Ei, meu filho. Cadê os adoradores? Levanta a mão esta noite. Glória. Querem tirar. Querem tirar a essência da igreja. Mas não pode. Querem tirar. Acabar com a reputação da noiva. Mas a noiva. Ainda está preparada. Porque ele vem buscar a noiva. Uma noiva santa. Aleluia. Santa. Oh glória. E tem que estar preparada. Oh glória bendita. É o nome de Jesus Cristo. Pois enquanto o pastor está lutando contra a igreja do Senhor. A igreja continua. Olha, lutando. E vencendo. Porque o papel da igreja. É continuar marchando nesta terra. Continua marchando. Porque nada pode tirar a marcha. Nada pode parar a marcha da igreja. Ninguém pode. Ninguém pode parar a marcha da igreja. Olha que coisa linda. Aí Satanás vem de lá. Para cá. Para atacar a igreja. Só que a igreja continua. Continua. Com a mesma essência. É. Que coisa linda. Sabe por quê? Porque é muito em breve, pastor. Permita-me dizer. Muito em breve. É. Muito em breve. Muito em breve, pastor. A igreja. A igreja. Essa igreja aqui. DG. Essa igreja é tão simples. Que prega um Jesus simples. Porque ele é simples. Não precisa enfeitar muita coisa. Não precisa enfeitar muita coisa, não. A mensagem tem que ser a mesma. Que Jesus salva. Jesus cura. Jerônimo e Beto. Ele leva para o céu. Ô glória. O evangelho ainda é o mesmo. Não precisa enfeitar muita coisa. Só que tem um detalhe, igreja. Enquanto estão atacando a igreja, pastor. Estão atacando a igreja. Só que em breve. Muito em breve. É. Recorre. A Globo vai ter que reportar. Vai ter que reportar. Cadê aquela igreja? Cadê? A igrejinha. Sabe? A igrejinha. Do glória a Deus. Do aleluia. Que estava tanto incomodando. Sabe aquele escrito? Pastor. É aquele escrito que incomodava. Eu não aguento este aleluia. Esse glória a Deus. Deste povo. Eu não suporto este evangelho. É. Sabe essas pessoas. Que dizem por aí. Que não suportam o evangelho. Que não suportam aqui. A palavra da verdade. Porque dói. É. Porque pregamos contra o pecado. É. Sabe eles que criticam. Vão ter que reportar. Vão ter que reportar. Dizer. Sabe aquela igreja. Aquele povo barulhento. Eu não sei o que aconteceu. Só sente uma coisa. É. Que não vejo mais. Eu só estou vendo roupa caindo. Eu só estou vendo o povo sumiu. O povo desapareceu. Cadê eles? Cadê eles? Turimicala Sôpria. Vem para cá reporta. Vem para cá reporta. Reporta aqui. Cadê? Cadê? Cadê aquele povo? Cadê? Os aviões. Perdendo desgovernados. Por quê? Se alegra igreja. Se alegra. Por quê? A sua igreja. Se aprontou. Se aprontou. Reporta aqui. Aqui. Levanta. Levanta. Vem reporta aqui. Cadê? Cadê os aviões? Com seus pilotões? Cadê? Cadê esses foros arrebatados? A igreja. A igreja foi arrebatada. Vão ter que reportar. Vão ter que anunciar. Que a igreja do Senhor. Não está mais nesta terra. Telemacol corema sôًbrio. Repalabra cova sôbrio. Turimical a corema séria. Vou sentir saudades. Eu vou sentir saudades. Vou deixar meus ternos tudo aí. Vai ficar tudo e todos meus ternos vão ficar aí para eles usarem. Ô glória, cartão de crédito, eles podem usar rodo Ô glória, pode usufruir do meu carro, por quê? Porque a igreja, o pastor, o sebateão, a igreja DG, foi arrebatada Não está mais aqui nesta terra Ei, meu filho, fica tranquilo, porque a igreja vai ser arrebatada Eu não vou querer um par de sapato, eu não vou querer Eu não vou querer meu celular, eu não vou querer Eu não vou querer mais nada Porque vai ficar tudo aí para eles usarem Ô glória, porque a igreja vai ser arrebatada Queira Satanás ou não, pastor Essa igreja vai ser arrebatada A igreja vai reinar com ele Meu filho, aí você vai dizer, valeu a pena, pastor Valeu a pena pagar um preço Valeu a pena chorar Valeu a pena estar naquela igreja Valeu a pena Valeu a pena estar no congresso Valeu a pena estar lá adorando a Deus Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Vale muito a pena estar aqui Por mais que seja doloroso, mas vale a pena Ele me cobra Estava sobria Ele vem Estão dizendo que Ele não vem Mas Ele vem Vai se espalhar para o mundo inteiro Ele vem Ele vem A igreja foi arrebatada Por isso, pastor, que eu não me apego A carro A roupa Porque vai ficar tudo aí Vai ficar tudo aí para eles usarem Ô glória Porque a qualquer momento A trombeta vai soar Aleluia E tem muita gente para desapercebido Porque eu escuto Ah, mas irmão, você não escuta desde pequeno, meu filho Mas Deus tem levado A prova é a Deus que Deus tem Levado Recolhido tantas pessoas Ei, meu filho A qualquer momento A trombeta vai tocar Ô glória E essa igreja vai ser arrebatada Quantos acreditam e querem Quantos querem A alegria na alma Ó É uma verdade de Deus aqui esta noite Que arde meu coração Deus vai te revertir por dentro esta noite Porque tem muita gente preocupada Com tantas coisas Está esquecendo-se de se revertir por dentro Porque quando somos revertidos por dentro, pastor Ah, meu filho Não há satanás que possa entrar Não há demônio Que possa Fazer alguma coisa Porque a luta Há uma batalha espiritual Aqui dentro Ei, meu filho Só que quando Deus nos reverte por dentro Aí A situação muda Porque ficamos blindados É Ficamos blindados Porque tem que se revertir por dentro Ficamos blindados Aí satanás tenta Ele vê Ah, peraí Aqui tem um bloqueio Eu não posso entrar Eu não posso fazer Eu não posso Ô, meu filho Há um revestimento de Deus por dentro nesta noite Deus vai te revertir por dentro nesta noite Eu sinto a presença do noivo aqui nesta noite Há uma liberdade de espírito Aqui Ele vai te revertir por dentro Ele vai te revertir por dentro Há uma presença do noivo aqui nesta casa Dizendo Eu vou te revertir por dentro Meu filho Eu vou te revertir por dentro Minha filha Eu vou te revertir por dentro Moço Alguém pode louvar o Senhor Ao revestimento de Deus aqui esta noite Pecado Prava A sua igreja Se aprontou Quantos estão preparados aqui esta noite Quantos desejam o céu Quantos desejam o céu Ô, glória Aleluia Ô, glória Porque o maior anelo da igreja A esperança da igreja É o rebatamento É Ele vir buscar a sua noiva Este anelo, o maior anelo da igreja Ele me couve a sóbria De prova a sóbria Fica de pé com a permissão do pastor Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé